Fala aí galera, entro bom aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal Seguindo aqui com a vida de Biru Biru temporada 4, ok? E o que vem de diferente nessa temporada? Na verdade não muito, tá? A gente vai evoluir algumas coisas que ainda dá para evoluir, a gente acabou de pegar VIP 8, tá? E o que eu fiz até então para vocês terem uma ideia? Bom, primeiro eu abri os pacotes, que é aquela coisa chata, que não sei o que e tal Caramba Gabriel, como é que você tem tanto D? Então cara, o que acontece? Eu, tudo que veio, que você já conhece no pacote, eu botei para vender para o pessoal Até porque não sei se vocês estão sabendo, mas houve a junção do S93 até o S99 E com essa junção o comércio ficou maneiro, tá? E eu consegui vender tudo que não nos serve mais, pelo menos uma boa parte disso O que foi faltando apenas foi o cristal de atualização de pixel Aqui ó, uma coisa interessante que eu acabei pegando lá, como eu botei 500 reais na semana Eu ganhei um pacote especial de prótons, eu não abri que eu deixei para abrir para vocês Peguei muita lasca de alma, dei um up mais ou menos aqui na fada Que agora falta apenas 10% para a gente ir para a próxima E ficou realmente faltando eu pegar o consumo que foi dos fundos que eu gastei Gastei ganha, eu tenho que até pegar aqui 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50 e 100 Por enquanto é isso Aqui no acúmulo louco, eu não peguei ainda Então 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50 e 100 Estamos bonitão, estamos com a quantidade de cash aqui maneirinha Agora logicamente que a gente não tem evento aqui de negócio de cartãozinho, não sei o que E é assim mais ou menos que a gente fica com 500 reais Com essa pequena parcela aqui de cash É inferior às anteriores? É, por que? A primeira, como era a primeira recarga Eu tinha a opção aqui de vir aqui No super aqui, pegar o elite E pegar o master Agora eu não posso mais fazer isso Na segunda vez que a gente recarregou Estava tendo aquele evento que você vinha aqui no NPC E... Isso aqui é o que? Quanta coisa E tinha a opção aqui de você clicar e você pegar aqueles cartãozinhos Que uma vez por dia, cada cartãozinho daquele elite dava 30k de cash E dessa vez não tem evento nenhum referente a isso Então a gente fica com essa marca aí de 676k de cash Ok? E basicamente foi isso Foi isso que eu fiz até agora A única coisa que a gente vai fazer aqui É o pacote especial de prótos Que a gente vai abrir pra vocês verem Ó O que que vem? Cadê? Aqui ó Vem todo o set lendário Vem uma arma de prótos Que a gente não usa E vem uma pandora aqui também a mais Tá? E essa pandora aqui pra gente vai ser muito útil Já que a gente só tem uma Ok? É... Acaba... Você acaba ganhando também Deixa eu ver aqui Não... Montaria É... Você que também acaba ganhando mais uma montaria aqui Primordial A gente vai jogar ela no estábulo Tá bom? Pronto lá Bonitona Tá? E é isso Só isso Tudo bem Tá? E era mais ou menos isso mesmo Que eu queria até trocar ideia com vocês Desculpa Era mais pra apresentar pra vocês É... A temporada... A quarta temporada De Biru Biru E Biru Biru está feliz Porque Biru Biru hoje está com 15k de ataque 10.10k de defesa física e mágica 62k de HP Ok? Aqui com o selo Ele está com 777% de dano crítico E 4.514 De tenacidade Ok? É básico esse valor É um valor ainda muito pequeno Muito baixo E agora com esse cash que a gente colocou agora Provavelmente agora a gente vai estar dando um boom No nosso chá Tá? Uma outra coisa que eu queria até falar com vocês Que era... Eu vi muita gente me pedindo Então eu vou fazer logo agora Eu vou resetar aqui a build Tá? E vou distribuir aqui com vocês Então vamos lá Eu tenho... 147 pontos Da quantidade de estrelas Que eu peguei E tudo mais Provavelmente se você botar a mesma quantidade que eu Você vai ter a mesma quantidade de pontos Que as estrelas que eu já usei Tá? Deixa eu ver se até tem mais alguma aqui Mas não tem não E eu vou estar aqui agora Desculpa por isso Eu realmente estou ainda muito resfriado Ficar falando muito É ruim pra mim Então vamos lá Primeiro vamos aqui nas bestas, né? Aqui 5 pontos aqui no elefante E 5 pontos no bimão Tá? Agora a gente vai pras magias 1 ponto 5 pontos 1 ponto 1 ponto 1 ponto 5 pontos 5 pontos 5 pontos Isso 1 ponto 1 ponto 5 pontos 5 pontos 5 pontos 5 pontos 5 pontos Aqui nas magias aqui de De level 140 Oh De De level De level elite Tá? Vou botar aqui todos os pontos que a gente consegue E todos os pontos aqui que a gente consegue Tá? Aí aqui nas magias de Desculpa É... Nas magias aqui de level 140 150 1 ponto 5 pontos E 5 pontos Ok? Vamos pra espiritual agora Vamos lá 1 ponto 5 pontos 5 pontos 1 ponto 1 ponto 5 pontos 1 ponto 1 ponto 5 pontos 5 pontos 5 pontos Vamos lá 1 ponto 1 ponto 5 pontos Ok? Agora aqui A gente vai colocar aqui 5 pontos 5 pontos Ok? Se sobrar ponta a partir daqui Essa é a base, tá? Como eu tenho ponto de sobra aqui Eu vou botar 5 pontos aqui 5 pontos aqui Tá? Eu ainda tenho aqui alguns pontos pra distribuir Eu vou botar mais vezes que eu acabo utilizando É isso aqui 5 pontos 5 pontos Ainda tem ponto pra caramba ainda Meu Deus do céu Minha irmã, ficar resfralha é ruim demais Então vamos ver se tem mais pontos aqui Vou botar 5 pontos aqui Vamos pôr 5 pontos aqui Meu Deus do céu Ela tem pontos Meu Deus é pai Eu vou botar aqui Não vou ficar botando em besta não Tem 8 pontos aqui ainda É cara Não tem muita coisa pra você fazer Depois você pega muito ponto, tá? Então O que que eu vou fazer aqui? Eu vou guardar Até porque eu não tô Elite Level 600 Eu ia esperar pegar Elite Level 600 Pra gravar esse vídeo Só que Tem muita gente pedindo Muita gente pedindo Por conta disso Eu estou gravando, tá? Esses 8 pontos aqui Vai concluir aqui Eu botando 1 ponto aqui E 1 ponto aqui Ok? Feito isso Está aí a build de domador Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Desculpa gente, tá realmente muito difícil de gravar Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de dar aquele like E compartilhar lá nas redes sociais Lembrando que assim que a gente chegar a 500 inscritos A gente vai estar sorteando pra vocês Uma conta 3kk Guarda Guarda, ok? Desculpa realmente Novamente por causa do respirado Realmente está ruim demais Demais mesmo Muito ruim de falar E teve uma mudança Na saga do Biro Biro No caso Na vida de Biro Biro Pra vocês verem Pra vocês verem O que eu faço pra gravar pra vocês Eu estou muito gripado Mas mesmo assim a gente está aqui gravando A diferença é que vai ser apenas 1 vídeo por dia Não serão mais 2 vídeos por dia Vai ser apenas 1 vídeo por dia Até porque eu não tenho tanta voz assim E também já não tem mais tanto conteúdo Pra mostrar pra vocês Ok? Muito obrigado Desculpa mais uma vez Pelo resfriado Pelas tossas e tal Eu imagino Deva ser chato Ficar ouvindo isso Mas se coloquem um pouquinho No meu lugar E me entendam aí Ok? Muito obrigado Valeu, partiu Fui